A cidade das Góndolas prepara-se para receber mais um festival de cinema. A Veneza, nesta edição número 75, chegam grandes nomes de realizadores já conhecidos pelo público e, claro, a já habitual presença da gigante streaming Netflix, este ano com ainda mais peso. No painel de jurados internacional, Guilherme del Toro, o famoso realizador mexicano da forma da água, filme vencedor de quatro Oscars. Quanto aos Leões de Ouro já conhecidos, o Festival de Cinema de Veneza entrega este ano o prémio de carreira a Vanessa Redgrave, a atriz inglesa vencedora da Estatueta Dourada com o Júlia em 77 e a David Cronenberg, ator e realizador canadiano conhecido pelo Homem Mosca dos anos 80. Quanto aos filmes, o destaque vai para Damien Chazelle, o realizador de La La Land, traz a Veneza o primeiro homem que pisou a lua. Ryan Gosling veste o papel de Neil Armstrong. Os críticos falam de um bater à porta dos Oscars de 2019.